Música Olá, bom dia, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira Que demorou, mas chegou Dois homens, sendo um deles um médico registrado de forma regular no estado do Rio de Janeiro Foram presos em uma clínica na zona norte do Rio Eles são acusados de vender atestados médicos com informações falsas Para comprovar alguma comorbidade e permitir que o comprador fure a fila e tome a vacina contra a Covid-19 A Polícia Civil apreendeu atestados já preenchidos com doenças como hipertensão arterial e diabetes Restando apenas preencher o nome do comprador Que absurdo, né gente? Olha, segundo os policiais, cada atestado era vendido por 20 reais Mudando de assunto, algumas doenças se agravam no clima seco e frio Como resfriados, asma, rinite e sinusite E você sabe como cuidar da saúde no inverno? A nossa equipe de reportagem de Mato Grosso do Sul conversou com uma especialista Confira Com o tempo seco e a baixa temperatura comuns nesta época do ano Os problemas respiratórios começam a surgir com mais intensidade De acordo com essa especialista, a baixa umidade do ar e o tempo frio Criam condições para o surgimento de doenças respiratórias Todas as infecções de vias aéreas são bem frequentes no inverno Pela essa mudança brusca de temperatura Pela essa queda tão brusca, né? Desse frio tão intenso que é aqui na nossa região E por ser um clima tão seco, né? Então, rinite, sinusite, autite, amidalite, faringite E as bronquites exacerbadas devido a esse clima E por estarmos vivendo em época de pandemia É necessário muita atenção Para que sintomas de doenças respiratórias Principalmente as alérgicas Não sejam confundidas com a da Covid-19 e vice-versa Por isso, nessa época do ano Os cuidados devem ser redobrados Quem teve sequela, né? Provavelmente já deve estar fazendo outro tratamento Acompanhamento com pneumologistas, né? Fisioterapia Então, com certeza, o cuidado tem que ser redobrado Porque se tiver algum órgão comprometido Com certeza tem que haver mais atenção Então, mas essas pessoas que já tiveram com o Covid-19 E tem sequelas Tem que cuidar mais E manter o contato com o teu médico Com a fisioterapia respiratória Ou outros tratamentos que dependem da sequela, né? Mas então, como enfrentar o inverno com saúde? Confira as dicas da doutora Ana Cláudia Cuidado com abrir a janela, né? No inverno a gente tem a tendência de manter tudo muito fechado Então, abrir a janela para arejar a casa Para arejar o ambiente de trabalho Passar pano úmido para tirar a poeira Porque o tempo está muito seco Então, está com muita poeira na cidade Colocar o colchão O travesseiro para tomar sol Colocar um umidificador no quarto Ou uma toalha molhada para manter o ambiente mais úmido Lavar as narinas com soro fisiológico Para limpar as secreções E não deixar que os germes e os antígenos Entrem na mucosa e causem as infecções Limpar tapete, cortina Colocar cobertor Casacos para tomar sol Esses são os maiores cuidados Que as pessoas devem ter já nesse início de inverno Quanta dica bacana, né gente? Olha, e já que estamos falando do tempo E o fim de semana chegou Como será que ficam as temperaturas hoje Em todo o Brasil? Vamos conferir agora Na previsão completa para todo o país Nesta sexta-feira, uma mudança na direção dos ventos Em vários níveis da atmosfera Vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade No sul do país A situação é de perigo para chuva extrema E muito volumosa Com potencial para granizo Especialmente entre o oeste e norte gaúcho Inclusive na região da Grande Porto Alegre Onde a chuva mais intensa Deve se concentrar no período da tarde Em áreas do centro-oeste do Rio Grande do Sul Já deve chover pela manhã O tempo também fica bastante instável E pode chover a qualquer hora Em áreas do extremo sul gaúcho E da campanha gaúcha E também sobre o oeste catarinense Na região de Pelotas Em Florianópolis E na Grande Curitiba O dia ainda vai começar com sol E deve chover principalmente Entre a tarde e a noite O tempo continua firme No norte paranaense Em praticamente todo o sudeste No centro-oeste E entre os estados do Acre Rondônia Tocantins Até o interior da região nordeste A chuva ainda acontece De forma rápida Entre Salvador e a região de Fortaleza E entre o extremo norte Do Espírito Santo E o sul da Bahia Nas demais áreas do país As pancadas se concentram Principalmente entre a tarde e a noite Com risco de atemporais Na região de Belém O dia começa com 11 graus Em Curitiba E faz 13 graus De mínima Na região de Porto Alegre Máxima de 25 graus Na capital paranaense Faz 28 graus Em São Paulo E 29 graus Na região de Brasília Para encerrar A sexta-feira chegou E como você já sabe Hoje é dia de dica Com o nosso repórter Kleber Werneck Você vai descobrir Quais são as duas vitaminas Essenciais para os idosos No Agora pra Você É Patrícia, cestou E eu estou aqui de novo Com a dica da semana Hoje nós vamos falar Da importância das vitaminas B12 e D Quem vai falar É o Dr. Gustavo Alves dos Santos Acompanhe As vitaminas Para a população idosa Elas são essenciais Assim como Para todas as outras Faixas etárias Mas no caso dos idosos Nós temos dados Que apontam para Aproximadamente 35% Dos idosos Acima de 60 anos São desnutridos E por que eles têm desnutrição? Por questões fisiológicas Por questões patológicas Doenças Que limitam a ingesta Que prejudicam a ingesta A própria deglutição Os idosos Por questão de disfagia Problemas de deglutição Acabam se alimentando Erroneamente Ou em quantidades menores Portanto O uso de vitaminas Aí do ponto de vista Sintéticas Aquela vitamina Que você compra Na farmácia Ele é importante Desde que Haja o uso racional Que elas sejam Vitaminas Importantes Para aquele momento Para aquilo que ele precisa Como o caso da vitamina B12 Que está ligada A cognição A memória Aprendizado Ao aporte de oxigênio Até anemias Evitando anemias E a vitamina D Que é uma outra vitamina Também Muito vinculada A questão da absorção Do cálcio Evitando a fragilidade óssea Que é tão comum Na população idosa Então vitaminas Para o idoso São importantes Devem ser usadas Claro Com cautela De forma racional E sempre Como orientação De um profissional de saúde Um médico Ou um farmacêutico Ótima dica E antes de encerrar Um recado Se você gostou Não esquece Que na sexta-feira Que vem Tem mais Não vai perder Hein E essa edição Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Eu volto Às 11 da manhã Falando de um estudo Que mostra Que dormir mal Pode interferir No processo De imunidade Contra a covid-19 Você não pode perder É daqui a pouquinho E eu espero você Até mais Tchau Tchau